Beleza galera, na aula de hoje nós vamos aprender sobre estruturas de repetição. Estruturas de repetição são similares a estruturas de controle, porém, estruturas de controle executam o código apenas uma vez e estruturas de repetição irá repetir o seu código várias vezes, enquanto a condição for verdadeira. Vamos lá, vamos começar com a variável v recebendo o valor 0 e enquanto while essa variável v for menor do que 5, faça tal coisa. Imprima o valor de v na tela e aumente o valor de v em 1, ou seja, v recebe o valor que ele tinha antes, mais 1. Vamos ver o que esse código faz. Você inicializou a variável v com 0, while v for menor do que 5, ou seja, enquanto v for menor do que 5, imprima o valor de v na tela, aumente o valor de v em 1, e aí, se no lugar de while fosse um if, como nós já aprendemos, o código continuaria para a próxima linha, mas como é um while, a gente vai fazer a checagem de novo, e se essa checagem ainda for verdadeira, todo o código vai ser executado novamente. Então, da primeira vez que esse código é executado, o código que está dentro do while, o valor de v é 0. Depois o valor de v aumenta para 1, 1 ainda é menor do que 5, 1 é impresso na tela, o valor de v aumenta para 2, 2 ainda é menor do que 5, 2 é impresso na tela, o valor de v aumenta para 3, 3 ainda é menor do que 5, 3 é impresso na tela, o valor de v aumenta para 4, 4 ainda é menor do que 5, 4 é impresso na tela, o valor de v aumenta para 5, como 5 não é mais menor do que 5, nosso código pode continuar. Sem entrar dentro do while Ok? Além do while, outra estrutura muito usada é a estrutura for Vamos lá For I In E aqui você vai passar uma lista de valores Vamos colocar os valores 1, 2 e 3 Nós podemos ler essa lista como Para e Variando Entre os valores da lista Faça tal coisa Vamos imprimir o valor de I Como podemos ver O valor de I primeiro foi 1 Depois 2, depois 3 Porque são exatamente os valores Dentro da lista que a gente passou Vamos agora variar de 1 até 5 Basta adicionar 4 e 5 Executando novamente Imprimimos de 1 até 5 Para facilitar a criação dessas listas nós podemos usar um comando especial chamado range Então nós podemos criar um intervalo de valores e o I vai variar entre os valores dentro desse intervalo Por exemplo, vamos fazer de 1 até 5 Se testarmos assim, você verá que ele vai imprimir a pena de 1 até 4 Pois o segundo valor não está incluso dentro do intervalo Então se queremos de 1 até 5 Então se queremos de 1 até 5 colocamos range 1, 6 Testando novamente 1 até 5 E aí podemos criar qualquer intervalo que queremos Podemos começar de 0 até 100 E aí o valor de I vai variar Primeiro vai receber 0 Depois vai receber 1, 2, 3, 4 Até 99 Como podemos ver aqui Você pode também Colocar o valor do incremento Então se você quiser de 2 em 2 Vamos variar de 0 até 100 Aumentando de 2 em 2 Primeiro 0, depois 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante Por último, é importante saber que o range não é exatamente uma lista Vamos ver R é igual ao range Variando de 0 até 10 Ou seja, nós queremos o intervalo 0 a 9 Para simplificar Quando a gente começa de 0 Nós podemos omitir esse valor Ou seja, nós queremos o intervalo começando de 0 Até o valor que é menor do que 10 Vamos imprimir O R na tela Como você pode ver O R não é exatamente uma lista Ele é realmente um intervalo começando de 0 até 10 Se nós quisermos a lista Representado por esse intervalo Nós podemos transformar O R em uma lista Da mesma forma que fazemos com o inteiro Float ou String E aqui temos uma lista Do intervalo No Python 2 A função range retorna uma lista Porém, quando precisamos criar Ranges com valores muito grandes Essa lista precisa ser armazenada na memória Não é muito interessante Armazenar uma quantidade tão grande De variáveis na memória Se nós vamos utilizar apenas um de uma cada vez Por isso, em Python 3 Que é o que nós estamos aprendendo Houve essa mudança E agora a função range retorna Um objeto que representa esse intervalo Por hoje é só Nós vamos aprender muito mais Sobre estruturas de repetição Quando formos resolver os exercícios Até mais